Olá, eu sou o professor Abel Perensamba, seja bem-vindo ao curso Algoritmo Lógica de Programação Primeiro Passo com a Linguagem Certo. A aula de hoje terá uma aula muito simples, nós vamos aprender a instalar, vamos aprender a fazer a instalação dos aplicativos que a gente vai usar para eles ao longo da videoaula. Nós vamos usar três, mas vamos focar a peça de C++, o primeiro aplicativo é o C++ claro, o quarto, o segundo e o terceiro é o Visual de C++ de longa ou em enrolação, vamos atrás. É verdade. Vamos fazer o download do aplicativo de C++, vamos pressionar OK, o site fica na descrição do vídeo para processar, terminamos de baixar e vamos até a parte da download OK, fizemos o download do nosso aplicativo C++ e os outros aplicativos que eu citei ficarão na descrição do vídeo. O método de baixar e fazer download é o mesmo. Primeiro eu vou fazer a instalação de cada aplicativo, nesse caso o C++. Vou clicar, vou executar como administrador, vou pressionar em sim, OK, pressionei OK e virar esta janela, que é para me selecionar a linguagem que eu pretendo ou desejo. Eu falo português, mas se você falou para você não se perder na nossa videoaula. Então, vou adicionar padrão e pressionar OK, está só acessar. A seguir vem para esta janela e contato de licença, vou aceitar, contato, vou deixar como está, vou pressionar a seguinte, a pasta de destino, você é quem sabe se muda, você pode mudar, não a preparar, na programação, na população do programa, mas eu vou deixar e recomendo que tu deixas da forma padrão, instalar. A instalação a instalação normalmente não faz mais de 5 minutos, a instalação está fecha a terminar, está fecha a terminar, terminou a instalação, não vou executar no momento porque ainda tem programas aqui instalados, vou terminar e vou instalar de seguida os threads, vou pressionar e executar o mesmo com o adicionador, vou conceder a permissão, adicionar em sim, OK, vai vir novamente a janela e duas opções, a primeira, fazer a instalação em todos, usuários com apenas nenhum usuário, eu vou adicionar para todos usuários, também deixar apenas para mim, mas vou adicionar todos, vou instalar, também não faz mais de 5 minutos, terminou, preste a terminar a instalação do Scratch, e pessoal, não vou executar também, o nosso VisualJ, ele já vem instalado, é por tablet, é o aperto, então temos que fazer apenas, depois de baixar, instala o programa WeHard, e vamos extrair o mesmo programa, eu já fiz esse serviço, e já está, e vamos abrir cada programa para a gente ver a interface do mesmo, mas lembrando que todas as definições e o modo de programação, nós vamos explicar na aula seguinte, primeiro eu vou abrir o programa, isso é como se fosse uma tela de iguais vinda, e nessa tela, permite escolher a linguagem que nós pretendemos, eu não falo inglês, e vou escolher a linguagem que eu falo e entendo, nesse caso eu vou escolher a linguagem portuguesa, e de seguida, pressionar em avançar, aqui nós vamos escolher o tema do programa, tem que ser mais mais, e vamos escolher o código, o fonte, e cada ferramenta como deve estar, eu vou deixar padrão, esta aqui é a tela que nos diz que o nosso programa foi bem instalado, a informação foi bem sucedida, e vamos simplesmente pressionar OK, OK, então, esta aqui, é a interface básica do DC++, e eu vou deixar assim, de momento, vou deixar assim de momento, e vamos abrir de seguida o scratch, é bem rápido, vamos ao menu iniciar, ou no ambiente de trabalho, scratch e esta aqui é a interface do nosso programa, e na próxima aula, nós vamos utilizar o mesmo, e de seguida, vamos abrir o programa VisualJet, esta aqui é a interface do VisualJet, então, na aula seguinte, nós vamos aprender a adicionar no, aprender a compilar, ou adicionar o código, hello world, e pessoal, penso que hoje, ficamos por aqui, e não esquecendo de, pedir a ti, a você, está a assistir esta videoaula, se inscreva, compartilha, e engaje conosco pelo WhatsApp e pelo Facebook, mais uma vez, um forte abraço, e sucesso no mundo computacional, até mais. Além de trazer, se inscreva-se atualizado, eu também trouxe mais novidades nos efeitos sonoros, não sei se você percebeu, mas deixe aí nos comentários o que você achou de tudo isso, e se você tem um coração bom, deixa o like aí para me ajudar, e não se esquece de deixar os créditos lá na descrição do seu vídeo, isso é muito importante, show? Conto com você, forte abraço, tamo junto!